Max Milhas é acusada de cancelar bilhetes já emitidos e continuar recebendo pagamentos. Pessoal, essa matéria saiu hoje, tá? E eu quero falar com vocês aqui, mostrar, na verdade, para que vocês possam entender como a justiça não entende do negócio de milhas. Porque esse caso aqui, pelo que eu tenho visto, e talvez vocês que me acompanham aqui também, está mais ligado ao dono das milhas ter cancelado a passagem com as milhas dele que foram utilizadas do que a própria Max, tá? Porque, na prática, eu sou a Max. Eu peguei milhas do Roberto e vendi uma passagem para o Rodrigo. Eu tenho os dois aqui. Eu, como Max, recebi o pagamento, mas a pessoa que me vendeu as milhas, não. Então, eu cancelar a passagem, eu, como Max, eu perco mais porque eu crio dois problemas, né? Eu crio um problema que é a dívida de não pagar a venda de milhas e um outro problema com a pessoa que vai viajar. Talvez, talvez, né? Tenha a ver aí pelo fato de ficar com o dinheiro, né? Mas acho pouco provável, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui, deixa eu mostrar para vocês, para vocês possam entender. Ó, Max Milhas é acusada de cancelar bilhetes já emitidos e continuar recebendo pagamentos. Embora os bilhetes tivessem sido emitidos, o cliente ficou surpreso quando o voo foi cancelado sem aviso. Matéria de hoje, tá? Há, mais ou menos, aí, duas, três horas atrás, ó. A Max Milhas, que pediu recuperação judicial, foi acusada de supostamente cancelar passagens já emitidas, não informar ao cliente e continuar aceitando o dinheiro pago pelos consumidores. Aqui eles estão falando do parcelamento, né? Um desses incidentes devolveu, envolveu um servidor de 34 anos, residente em Belo Horizonte. Há cerca de cinco meses, o indivíduo adquiriu passagem para dois voos distintos, um de São Paulo para Foz e outro Paraná para Belo Horizonte. O custo total dos dois voos foi de cerca de 3 mil. Embora os bilhetes já tivessem sido emitidos, o cliente ficou surpreso quando, no dia anterior, a sua partida programada em 21 de outubro, tentou recuperar seu cartão de embarque e se deparou com uma situação inesperada. A companhia aérea informou que a compra foi estornada dois dias antes, após a minha compra. Ou seja, eles pegam o seu dinheiro, compram a passagem e estornam o dinheiro para si mesmo. Continuei pagando porque dividi o valor e eles não me informaram que a passagem foi estornada. Ou seja, eles vão receber, disse o servidor que pediu para não ser identificado. Vamos olhar aqui, gente, a gente fala sobre isso, tá? Eu continuo achando que isso tem mais a ver com o dono das milhas que não iria receber do que com a própria Max, tá? O cliente procurou a Max e teve a seguinte resposta. Me disseram que estou envolvido no processo judicial deles e vou receber somente neste processo. Aí fala da recuperação, tá? Acatou o pedido e deu entrada no processo. As duas agências pertencem ao mesmo grupo. Max Milhas e Lance Hotéis. Gente, vamos lá. Para você entender, tá? Marrone, eu comprei uma passagem pela Max. Tem chance de ser cancelada? Sim, com certeza tem, porque nós estamos nesse rolo aí. Mas na prática, gente, a Max, ela pegou as milhas do Ronaldo e emitiu as milhas para o Rodrigo. A Max pegou as milhas do Ronaldo e emitiu para o Rodrigo. É entre eles aqui, ó. A Max recebe, e como ela está em recuperação judicial, ela não vai pagar o dono das milhas, tá? Tudo que foi feito antes da recuperação não será pago. Na verdade, o pedido de recuperação acontece por causa disso. Eu pego um bolo de dívida e falo, justiça, eu não vou conseguir pagar, me ajuda aí. E a justiça intervém, né, no caso deles, protegendo a empresa para ela continuar operando. Ela tem que continuar, tá? Tem gente dizendo, Marrone, mas eles estão vendendo. Sim, eles têm que vender, porque senão a empresa quebra, né? Só que eles ficam seis meses, 180 dias protegidos para que eles possam continuar operando e depois eles vão pagar. E, sinceramente, na maioria dos casos, eles ainda pagam com desconto ou parcelado. Então, a Max, ela não precisa cancelar a passagem, porque, na verdade, ela tem... Ela pegou as milhas do colega aqui e entregou lá. Tudo bem, se ela quiser diminuir a dívida, já que eu recebi em dinheiro aqui, devolvo as milhas para ele, porque eu cancelei. E eu fico com dinheiro, eu fico com um problema a menos, mas, sinceramente, eu não acredito que a Max Milhas precise fazer isso. Eu acho que o rolo está tão grande que não vale a pena, tá? Mas essa é uma prova, gente, como a justiça não entende do negócio de milhas. Gravem isso. A justiça não entende do negócio de milhas. Ela não entende que a milha de um vai para outro, mas a passagem emitida na conta de um, que tem o poder de cancelar essa passagem sem que a empresa que vendeu saiba. Eles não entendem isso, tá? Então, assim, é mais uma notícia triste, tá? Se você tem voo emitido pela Max, vai acompanhando, tá? Eu diria, eu diria, eu, pela minha experiência aqui com milhas, que para a sua passagem ser cancelada, somente se o dono das milhas cancelar, tá? Eu não acredito que a Max faria uma coisa... Eu não acredito que a Max faria uma coisa dessas, porque ela não precisa. As milhas não são dela. Ah, mas eles estão querendo diminuir a dívida. Talvez pode ser isso, né? Eles estão pegando o dinheiro da pessoa lá, o cara sempre pagou em 10 vezes, eu ia emitir o teu voo com as milhas lá do colega, eu vou lá e cancelo a passagem para que as milhas voltem para ele, né? Perde uma coisinha ali, mas eu fico com uma dívida a menos. Pode ser, mas eu não acredito nessa teoria, tá? Vou deixar aqui para vocês, gente, essa matéria para quem quiser olhar, tá? Ó, para quem quiser olhar ali na íntegra, tá? Quem quiser tirar a sua conclusão. Lembrando que diariamente, pessoal, diariamente nós temos lives lá no meu Instagram. Diariamente nós temos lives lá no meu Instagram. Ó, Rodrigo Marrone Oficial, tá? Se você não me segue lá, por favor, siga. Fica mais fácil a gente trocar uma ideia, esforcar algum caso pontual que você queira ajudar para analisar. Tenho feito isso com muita gente. Até vou olhar aqui, ó, porque provavelmente tem alguém para responder. Vamos ver aqui. Ó, tem uma pessoa que me mandou uma mensagem lá que eu já vou responder ela. Eu não deixo ninguém sem resposta, tá? Principalmente nesse momento aí, tá? Que é tão importante, né? E tão difícil para todo mundo, tá bom? Conta comigo mais uma notícia, infelizmente, na hora de dizer que a gente gostaria, mas acho que vale ficar ligado, tá? O pessoal pergunta, Marrone, tem risco de não viajar? Tem, tem muito, né? Porque nós estamos falando de duas empresas que estão envolvidas em recuperação judicial. Só que, se você comprou a passagem lá atrás e você está acompanhando, o caso da matéria, a pessoa não acompanhou, porque eles falaram que foi cancelado dois dias depois, tá? Se você está acompanhando, eu diria que se deu 60 dias, que é o prazo médio da Max, você vai viajar, porque a pessoa que é dona das milhas já recebeu e ela não vai querer cancelar para entrar no processo só para ficar com as milhas dadas de volta. E eu acredito no ser humano, tá? Então eu acredito que isso não vai acontecer. Agora, se você comprou recentemente, fica de olho, porque talvez a pessoa que vendeu disse, cara, ó, eu acho que eu não, né, eu quero meu dinheiro de volta que eu estou com medo de não receber, quero minhas milhas de volta, eles não me pagam, ou até mesmo, como eu já vi, tem gente que recebeu, foi lá e cancelou. Ah, tipo, eles estão me devendo, então eles que descontem da dívida que eles têm comigo, tá, gente? Então, assim, falou de Max, falou de um, dois, três, fica de olho. Marrone, você aconselha vender na Max e Hotmilhas? Não, não aconselho. Acho que eles têm que mostrar um plano saudável para que você possa voltar a confiar, assim como se você quiser comprar passagem, eu só compraria se fosse para essa semana, tá? Comprar algo para ano que vem, eu acho que é muito arriscado e não indicaria nem para o meu inimigo, tá bom? Então, assim, acompanha o canal, curte aí, comenta se você teve esse problema, aqui na descrição também tem a matéria, e se fizer sentido para você, vai lá no Instagram, Rodrigo Marrone Oficial, que é por lá que a gente pode conversar diariamente, tá bom? Um abraço, até a próxima, valeu! Tchau!